Do Eduardo Costa, canção essa que fala De novo da praia, quero me agarrar na tua saia, fala do sol, fala da praia Uma canção agitada aí, que havia sido gravada pela dupla Leandro e Leonardo No ano de 1998, que foi aí o último álbum da dupla Esse álbum foi lançado, do Eduardo Costa, foi lançado em 2008 Com 16 músicas, sendo uma delas com a participação da dupla Bruno e Marrone Que beleza, né? Canção que fala aí da praia, do mar Gostoso, né? Convida a gente a escutar As canções desse álbum foram Melhor ou Pior Você foi atriz, que foi a canção que teve a participação de Bruno e Marrone Que foi lançada em 2008 Teve a canção também Cachaceiro Canção essa que foi lançada em 2009 Teve outras canções como Tem Tudo a Ver Teve também Cada Dia Te Quero Mais Teve a Carta Teve também a canção Melhor ou Pior Teve a participação aí também De outras canções que abrilhantaram esse álbum Como Eu Aposto E entre outras E você? Teve esse álbum? Curtiu essa época? Viveu esse momento? Se sim, compartilha aqui com a gente Conta aqui nos comentários Um abraço a todos E estamos conectados Já falei pra você Tchau 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 Tchau